Melhores notebooks baratos 2023. Galera, hoje vamos dar uma olhada nos melhores notebooks até 3 mil reais. Já adianto que nesse vídeo aqui eu só vou mostrar as melhores opções de todo o mercado. Tudo isso para poder te ajudar a escolher o melhor notebook bom e barato, melhor notebook custo-benefício para você jogar, estudar e até trabalhar. Lembrando que nesse vídeo eu vou te apresentar vários modelos e ainda assim dentro desses modelos vou te falar quais são as melhores opções para cada coisa. Então é a melhor opção para você jogar, para você trabalhar, para você editar um vídeo. Enfim, fica comigo até o final desse vídeo. Se você gosta desse conteúdo de recomendação, se esse vídeo te ajudar, cara, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos na correria aí para bater 70 mil inscritos. A inscrição e o seu like vão me ajudar bastante, fechou? E cá tudo isso, vamos conhecer então as melhores opções de notebook custo-benefício até 3 mil reais para vocês comprarem atualmente. Vamos lá! Rapaziada, a primeira coisa que eu vou deixar claro é que o link de todos os notebooks que eu citar nesse vídeo vão estar aí na descrição, tá? Junto com outras opções de notebooks que eu recomendo de outras faixas de preço. Então, notebooks ali gamers, na casa dos 3.500 reais, alguma opção até mais barata do que esses que eu mostrar nesse vídeo de hoje que tiver valendo a pena quando eu for upar esse vídeo. Vou deixar tudo aí na descrição certinho para vocês, então sempre dá uma conferida lá que eu vou fazer um trabalho bem completo mesmo. Outra coisa que eu tenho que deixar claro é que nesse vídeo aqui a gente só vai mostrar notebooks que são vendidos aqui no Brasil. Então, nesse vídeo nada de notebook importado, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só com recomendações de notebooks importados, deixa aí embaixo nos comentários. Se muita gente pedir, eu vou trazer um vídeo sobre esse conteúdo porque eu vou ver que isso é uma dúvida relevante aí para vocês, fechou? Rapaziada, os dois primeiros notebooks que eu vou mostrar aqui para vocês são notebooks que eu recomendo com orçamento abaixo de 2 mil reais. Então, é só realmente se você não está com muita condição agora, não pode esperar, porque se você puder, cara, sei lá, esperar, segurar aí um mês, dois meses para pegar um modelo superior, eu julgo mais interessante. Essas duas opções aqui vão ser mais notebooks para trabalhar, para você também estudar, vai rodar ali um joguinho ou outro, porém, não é a principal função deles. Tenho que deixar isso bem claro. E a primeira opção vai ser o Asus X515JA. Aqui a gente está falando, pessoal, de um notebook super básico mesmo, eu nem vou me aprofundar muito, porque é só para deixar mais registrado. É um notebook extremamente simples, a tela dele não é uma tela nem Full HD, para vocês terem uma noção, é uma tela HD. Então, se você pretende trabalhar com imagem, cara, ele já não vai ser uma boa opção para você, tá? Não tem entrada RJ45, ou seja, você vai conseguir usar a internet nele apenas pelo Wi-Fi, não dá para conectar, levar o cabo de internet nele. E sobre as configurações dele, também é um notebook super simples, já que ele possui um processador Core 3-1005G1, que é um processador bem básico mesmo. Ele tem dois núcleos e quatro threads e tem um clock máximo que vai chegar aí até 3.4 GHz. Um ponto positivo desse notebook seria a faixa de preço, que em promoção você consegue encontrar ele aí por volta dos R$ 1.800,00, e que também é um notebook bem leve, tá? Hoje, aqui no site da Amazon, só para vocês terem uma ideia, ele está saindo por R$ 2.078,00, eu não julgo um valor interessante. Mas se ele estivesse aqui, cara, por volta dos R$ 1.899,00, R$ 1.950,00, vai, daria para pagar. É um notebook com 4 GB de memória RAM, você consegue expandir isso aí. Mas enfim, ressalto novamente que é um notebook bem simples. Passando agora para uma outra opção, pessoal, que também fica aí nessa faixa de preço quando tem promoção, mas já tem um desempenho bem melhor do que esse da ASUS que eu mostrei para vocês, é o Lenovo Ideapad 3. Mas essa daqui é a versão com Ryzen 3 5300U. A gente vai falar de outras versões do Lenovo, inclusive eu tenho um aqui em casa e minha namorada usa ele no dia a dia. É um notebook fenomenal. Mas esse daqui é uma versão um pouco mais de entrada. Haja visto que aqui a gente tem um processador de quatro núcleos e oito threads, tá? Já é um processador bem interessante, ele tem uma placa de vídeo integrada, que é uma Vega 6. E o ponto negativo dele que dá uma segurada no desempenho é vir com apenas 4 GB de memória RAM. Mas você consegue fazer um upgrade aí no futuro para ele. Com 4 GB de memória, eu ainda recomendo ele só para galera que realmente não pode gastar muito para pegar um notebook um pouco superior, mas que sei lá, daqui a dois, três meses vai conseguir fazer um upgrade de memória dele. Até porque basicamente nessa mesma faixa de preço, em promoção, a gente consegue encontrar modelos superiores que serão os próximos modelos que eu vou citar aqui nesse vídeo, tá? Esse Lenovo Ultrafine DAPAD 3 com Ryzen 5 5300U, ele já apareceu lá no nosso grupo de ofertas, cara, por menos de R$ 2.000. Realmente uma promoção sensacional. Se eu não me engano, ele estava R$ 1.950, algo assim. Estava valendo a pena pra caramba nessa faixa de preço. E como eu falei, era só fazer um upgrade ali de memória RAM, cara, e você já ia ter um notebook aí na casa dos R$ 2.000, no máximo R$ 2.100, com uma performance bem interessante, até para jogar, editar um vídeo ou outro mais simples e também para poder trabalhar. Detalhe, tá, pessoal? Para vocês entrarem nesse grupo de ofertas que eu falei para vocês, cara, é totalmente de graça. Nesse grupo já tem mais de 43 mil pessoas economizando em tempo real, tá? Você pode entrar pelo Telegram, que inclusive é onde eu recomendo que você entre, né? Porque aí você vai poder tirar dúvidas e tudo mais. Mas também a gente tem grupo de ofertas no WhatsApp e temos nosso perfil de ofertas no Instagram, na qual você também vai conseguir tirar dúvidas diretamente comigo e ainda assim aproveitar as melhores promoções da internet. Vou deixar aí na descrição o link do Instagram, do WhatsApp e até do Telegram para você seguir a melhor rede para você. Mas não deixa de seguir, cara, que numa promoção dessa você consegue pegar um notebook, sei lá, de R$ 2.500, você consegue pagar R$ 2.200, um notebook ali de R$ 2.000, você consegue pagar uns R$ 1.700. Então só de estar acompanhando promoção, você já aumenta e muito a sua chance de pagar mais barato em um modelo melhor. Passando agora para os modelos que eu de fato recomendo, modelos que inclusive a gente já trouxe a análise aqui no canal que na minha opinião vale muito a pena você economizar aí, cara, uns R$ 200, R$ 300 e já tentar vir para esses modelos. O primeiro deles, não poderia deixar de falar, é a outra versão do Lenovo Ultra Fini de Aped 3. Essa daqui com Ryzen 5 5500U. Pessoal, eu tenho esse notebook aqui em casa, a gente já fez uma série de vídeos com ele aí no canal. Inclusive vou deixar aí na descrição porque a gente tem vídeo de unboxing, um vídeo só testando games nele, jogos pesados mesmo. E também temos um vídeo de conclusão após 4 meses de uso. Então você vai ter uma série de conteúdos aí completos para você se aprofundar mais sobre esse notebook, tá? Mas enfim, é uma das melhores opções de custo-benefício. Direto ele aparece lá no nosso grupo de oferta, direto ele aparece por R$ 2.200, cara, R$ 2.300. A versão dele com 12 GB de memória RAM aparecendo aí por R$ 2.400. Então sempre está aparecendo com custo-benefício legal e é um notebook que eu recomendo bastante. Esse aí, você vai conseguir rodar alguns jogos, tá? Até uns games um pouco mais pesados. Ele vai conseguir levar, não com gráfico no ultra e tudo mais, mas você vai conseguir jogar. Temos um processador também de 6 núcleos e 12 threads. Isso é uma evolução bem interessante quando comparado com os outros notebooks que eu estava apresentando até aqui para vocês. E aqui a gente tem um gráfico integrado Vega 7. Como eu falei para vocês, também deve estar passando aí na tela agora alguns testes que eu fiz com ele. Já consegue rodar vários jogos, inclusive jogos atuais. Eu acho esse notebook bem bonito. O material dele é em plástico, tá, gente? Por mais que ele dá uma impressão aí de ser um aço escovado, um alumínio, não. É plástico, a construção dele é bem simples. Ele tem um ponto negativo que, na minha opinião, é não ter a saída conexão RJ45. Então você vai ter que usar ele só no Wi-Fi também, para quem gosta de usar o notebook cabo, seja para jogar, para ter mais estabilidade de alguma forma. Infelizmente não vai ser possível, a não ser que você use um daqueles adaptadores lá de USB para RJ45, que inclusive eu vou deixar aí na descrição para caso você queira comprar. Só que aí a gente tem um outro problema. Esse notebook também não tem muitas portas USBs. Aqui a gente tem duas USBs convencionais, temos um leitor de cartão SD, uma USB tipo C e uma conexão HDMI. Então não é um notebook que esbanja conexões USB para você estar gastando com RJ45. Ele vem com painel TN, então como os outros modelos que eu mostrei para vocês, não é um notebook super recomendado para quem está precisando de uma tela boa, com ótimas cores. Se você está afim de um notebook com uma boa tela, fica ligado nesse vídeo que eu ainda vou te mostrar a solução, que é um outro note que eu tenho aqui também, que a gente está testando. E que também fica nessa faixa de preço, tendo uma tela bem interessante. Mas finalizando aqui sobre o Lenovo, você consegue fazer também alguns upgrades. Então você consegue expandir a memória RAM dele. Nesse caso o meu tem 8 GB de memória RAM. Então eu posso tirar um desses pentes de 4, porque são dois pentes de 4 formando 8. Um deles vai ser soldado, o outro eu consigo remover. Eu posso remover esse, colocar até 16 GB no outro pente e a gente vai ter 4 mais 16, totalizando até 20 GB de memória RAM nesse modelo. Sobre o armazenamento, ele vem com um SSD NVMe de 256 GB, que cara, é extremamente rápido. Não vai te deixar na mão aí, você não vai ter que sair para fazer um café quando seu notebook está ligando. Ele realmente é um SSD bem rápido aí para você usar no dia a dia. E ele também vem com o espaço lá para você fazer um upgrade de armazenamento, colocando um SSD SATA 3 padrão normal, fechou? Agora um outro notebook ainda nessa faixa de preço. Esse aqui com um processador que tem um desempenho bem interessante. Que inclusive é o mesmo processador que eu tenho, cara, no meu notebook gamer aqui, tá? Que custou aí na época mais de R$4.000, agora já é possível encontrar um notebook abaixo dos R$3.000 com esse mesmo processador que é bem forte. Eu estou falando aqui do ASUS VivoBook, que a gente tem um processador de 6 núcleos e 12 threads. Porém, como vocês podem reparar, ele tem o final H e não o final U, como os outros processadores que eu tinha mostrado até o momento. Significa que ele é um processador aí mais voltado para alta performance, não tanto para a economia de energia. Realmente tem um processador muito forte, eu consigo editar vídeos aqui com esse processador através do meu notebook. Ele vem com 8 GB de memória RAM, mas também é expansível. Tem 256 GB de SSD. Possui uma placa de vídeo integrada Vega 6, que já dá conta de rodar vários jogos. Liga só, esse notebook lá no nosso grupo de ofertas, cara, ele já apareceu por R$2.634,00. Que é um preço fenomenal para um notebook dessa categoria com um processador desse, cara. Esse preço realmente estava incrível. A tela dele também não é uma tela muito interessante. É uma tela TN, assim como os modelos anteriores que eu mostrei para vocês. Um outro ponto negativo é que ele também não tem a conexão RJ45. Cara, está difícil, hein? Até agora, desses modelos que eu vou mostrar para vocês, apenas um vai ter essa conexão RJ45. Mas também, de fato, não é o caso aqui do ASUS VivoBook. O próximo notebook da lista, pessoal, é um que já apareceu duas vezes e vai aparecer a terceira agora. Que é o Lenovo Deapad 3, mas dessa vez com Ryzen 7 5700U, tá? A diferença, pessoal, desse para o 5500U é basicamente o processador e a placa integrada. Aqui a gente tem um processador de 8 núcleos e 16 threads. Que aí realmente já é um processador bem interessante, bem forte. Principalmente na questão da multitarefa. Então, se você quer aí um notebook para editar vídeo, para estar fazendo várias coisas aí ao mesmo tempo. De um processador que atenda melhor nessa questão da multitarefa. Essa opção aqui é super interessante. Mas ele também carrega todas as outras características do Lenovo Deapad 3 com Ryzen 5 1500U. Então, a gente também tem uma tela TN, 8 ou 12 GB de memória RAM. Construção de plástico. É tudo basicamente a mesma coisa. Ela vai mudar o processador, que agora é um Ryzen 7 e a placa de vídeo integrada, que antes era Vega 7 e agora passa a ser uma Vega 8. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês aquele que, na minha opinião, é o melhor notebook até R$3.000. O melhor notebook custo-benefício. O melhor dessa lista, para ser mais exato, que é o Acer Aspire 5. Galera, aqui a gente tem um notebook extremamente completo, tá? Meio que parece que a Acer pegou todos os pontos negativos dos outros concorrentes e foi melhorando e colocou tudo nesse notebook. Aqui a gente já tem um notebook com uma tela IPS. Então, a tela dele é realmente fenomenal. Vou deixar uma comparação de tela aí para vocês verem o quanto a tela dele é mais bonita do que a tela do Deapad 3. Então, é uma tela bem interessante. Aqui a gente também tem 8 GB de memória RAM. O processador é o Ryzen 7 5700U, que é o mesmo que eu tinha falado anteriormente para vocês, que é bacana e para edição de vídeo. É bacana para você que vai trabalhar com a multitarefa. E também tem a placa de vídeo integrada Vega 8 por aqui. Em termos de armazenamento, ele também traz um SSD NVMe de 256 GB. E, cara, até em construção, ele ganha do Lenovo Deapad 3. Afinal, aqui a gente tem um notebook que possui tampa de metal e não toda a construção de plástico como os outros modelos anteriores. Lembrando, pessoal, nenhum desses modelos possuem teclado retroiluminado. Então, você não vai encontrar o teclado com RGB, o teclado com LED. Nessa parte de preço, inclusive, eu acho que é praticamente impossível você encontrar isso aqui no Brasil. Como eu falei, se vocês quiserem que eu faça um vídeo de notebook importado, é só deixar aí na descrição. Mas, enfim, como eu falei, parece que ele vai melhorando tudo o que os outros deixam a desejar. Então, aqui a gente também tem uma conexão RJ45. Temos duas conexões USB 3.2, uma conexão USB-C, outra conexão USB 2.0 e a conexão ali também para microfone. Sendo sincero, de todos esses modelos que eu citei até aqui para você, se fosse para eu recomendar um para ser o melhor, o mais completo de todos, com certeza seria esse Acer Aspire 5. Lá no nosso grupo de ofertas, ele já apareceu ali por cerca dos R$2.700. Nessa parte de preço, não tem notebook melhor do que ele até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Mas então, rapaziada, espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher qual o melhor notebook barato para você comprar até R$3.000. Tentei deixar até as especificações mais técnicas da forma mais simplificada para vocês entenderem. E como eu falei para vocês, praticamente todos esses modelos já apareceram lá no nosso grupo de promoções. Eu vou deixar o link aí na descrição. Outra coisa que vai estar na descrição, só para recapitular, é o link de todos os notebooks que eu citei aqui e até de outras opções de outras faixas de preço. Então, não deixe de dar uma olhada aí na descrição. E também, cara, se eu te ajudei, não deixe de deixar o seu like. Esse vídeo aqui te ajudou a encontrar o melhor notebook custo-benefício 2023 para você. Deixa o like, se inscreve no canal. E olha só, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o Lenovo IdeaPad 3, eu vou deixar o vídeo que eu fiz dele aqui após 4 meses de uso. E caso você queira ver um pouquinho mais sobre o Acer Aspire 5, que eu falei que é o mais completo, vou deixar o nosso vídeo dele aqui também, fechou? Espero que vocês tenham gostado e valeu! Acer Aspire 5, que eu vou deixar o nosso vídeo aqui no canal. E aí